Olá, eu sou o professor Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Neste podcast, eu entrevisto os profissionais das mais diferentes áreas da computação. Hoje, eu vou entrevistar Felipe Vajão. Ele é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Pernambuco e engenheiro de software na Erlang Solutions. Você conhece Erlang? Conhece Elixir? Pois bem, o Felipe conhece, ele deu palestras nas principais conferências dessas duas linguagens, a Elixir Conf e a CodeBeam São Francisco. Vamos ao episódio. Olá, hoje estamos aqui com o Felipe Vajão. Ele é engenheiro de software na Erlang Solutions. Tudo bem, Felipe? Tudo sim. Então, Felipe, eu queria começar perguntando para você, porque eu mesmo, até um tempo atrás, eu não sabia nem o que era Erlang. Então, explica para os nossos ouvintes o que é Erlang. Então, Erlang é uma linguagem de programação funcional dos anos 80, mais ou menos, criada dentro do laboratório da Ericsson, para um time bem famoso por desenvolvedores notórios, tanto na academia como na indústria, que desenvolveram essa linguagem devido à demanda que a Ericsson tinha para os switches de ligações da Ericsson. Eles tinham a necessidade de um sistema que pudesse suportar, era tolerante à falha, pudesse tolerar falhas. E aí eles tinham essa demanda que nenhuma linguagem até então tinha essa capacidade. E foi assim que a linguagem mais ou menos nasceu. De um modo bem resumindo, foi essa tarefa dada aos desenvolvedores, aos engenheiros, que é conhecido o Joe Armstrong, que infelizmente já faleceu, Robert Wieden, que é um dos co-creators da linguagem, e Robert... não, Robert... Eu esqueci o nome do terceiro do cara. Mike Williams. Isso eu cheguei a conhecê-lo uma vez, pronto, exatamente. Foram os três criadores da linguagem Erlang. Você conheceu o Mike Williams, os outros dois não? Na verdade eu conheci todos, porque o Mike foi o que eu tive menos contato, né? Assim, eu tive um evento, eu cheguei a conhecê-lo, mas nem troquei muitas palavras com ele, só eu conheci que ele estava no evento. Com o Joe eu já pude trocar até alguns e-mails com ele, alguns anos atrás. E Robert, atualmente ele trabalha na Erlang Solutions, então eu posso afirmar que ele é um colega de trabalho, né? Apesar da gente não trabalhar diretamente na mesma coisa, mas vira e mexe a gente se encontra uma, duas vezes ao ano. Legal. Contatos com pessoas famosas ainda. Quer dizer, famosas nessa sub-sub-área que é o mundo Erlang, bingo, Então, eu queria saber, então, explica um pouco pra gente o que é que é que a Erlang Solutions faz. A Erlang Solutions é uma empresa de consultoria, de desenvolvimento e consultoria de sistemas. Ela também trabalha na parte de eventos, né? Ela proporciona eventos, todos relacionados ao BIM, né? Ao ecossistema BIM e também tem sistemas internos que ela terceiriza, né? Que ela vende pra terceiros, né? Sistema de monitoramento como o Wombat e outra ferramenta também que eles utilizam pra push notifications e outras coisas a mais. Mas basicamente é uma empresa de consultoria. E você faz o que na Erlang Solutions? Então, eu sou desenvolvedor barra consultor, né? Porque enquanto empregado deles, a gente tem essas atividades. Eles terceirizam o serviço, né? Mais ou menos isso. Eles abordam os clientes que trabalham com BIM ou com a linguagem, né? Com o Erlang, Elixir ou qualquer linguagem do nicho, do BIM. E aí eles terceirizam, eles dão a possibilidade. A gente pode dar tanto fazer um code review, ver se estão aplicando as melhores práticas da linguagem, se o comportamento do sistema, tanto como monitoramento e até desenvolvimento. A gente também, alguns sistemas a gente pode construir do início até o final. Ou dar uma consultoria, dar fazer um code review, fazer uma análise do desempenho, fazer um, como é que eles chamam, é um health sanitize, né? Eles que averiguam e monitoram o sistema pra ver se ele pode ser melhorado em termos de performance, em termos de desempenho, de concorrência. É, e o Erlang é conhecido principalmente por ser uma ótima linguagem pra implementar sistemas concorrentes, não é isso? Exatamente, é. Eu acho que é um foco principal, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que a máquina virtual do Erlang, ela não é famosa pelo seu desempenho, em termos de velocidade de processamento, mas sim conhecida como, pode ser bastante escalável. Isso é um dos cargos fortes da linguagem. E tolerante a falhas, né? Exatamente, é. E um caso de sucesso, né? Que foi, deixou meio que a linguagem bem mais famosa lá por volta de 2011, foi o WhatsApp. É, foi um grande, até hoje se fala, né? Assim, ele ainda tá bem ativo. Eles contribuem também bastante com a comunidade, eu tenho visto bastante o time de desenvolvedores do WhatsApp, nos eventos que eu pude participar, até nesse ano mesmo, em São Francisco. E eles são, eles contribuem, eles tanto enviam pessoas pra palestras, como eles também são sponsors dos eventos. Eles continuam ativamente, tanto no desenvolvimento, como na contribuição da comunidade, em total, né? E é interessante porque, assim, eu estando internamente dentro da Erlang Solutions, agora eu posso até ver que antes deles se tornarem esse grande use case, assim, esse famoso use case, eles eram, eles estavam em contato com a Erlang Solutions. Erlang Solutions, eu não sei afirmar, nem posso, na verdade, dizer se eles tiveram ou não a parte de consultoria, mas eu lembro que eu já vi alguns membros, assim, afirmando, ah, eles, sobre o forte laço deles com a comunidade em si. Sim, e você, vamos puxar um gancho aí, que você falou dessa questão do evento. Você esteve lá na Code Bean em São Francisco 2020? Estive, estive, antes do, na verdade, sim, já tava na pandemia, né? Só não tava declarado ainda, mas eu estive lá e até palestrei também, assim, foi um pouco de última hora a minha palestra, mas eu pude participar, pude contribuir também. Já foi publicado o vídeo dessa palestra? Não, ainda não. Eles estão publicando, acho que, um por semana, alguma coisa assim. É, eu lembro que, na época, eles até fizeram umas lives, né? Quer dizer, fizeram a transmissão ao vivo, mas era difícil de assistir, eu lembro. Então, por isso que eu disse, ah, melhor esperar as gravações deles, porque eles editam bem bonitinho, né? Dá pra ver os slides, o apresentador, a qualidade de som boa. Eu tava pesquisando hoje sobre você e eu vi que você deu uma palestra lá na primeira Elixir Conf, em 2014. Foi isso? Foi, foi mais ou menos quando eu conheci a comunidade, quando eu conheci as linguagens, né? Mas como foi que isso aconteceu? Porque em 2014, a Elixir era, sei lá, era muito pouco conhecida. Tudo bem, já tinha o livro do David Thomas, em 2013, até você colocou lá um históricozinho, mas ao ponto de alguém aqui no Brasil se interessar por uma linguagem como essa e propôs uma palestra e ser aceito e viajar lá pra, no caso, o Elixir Conf foi nos Estados Unidos. Como foi que aconteceu isso? Foi, é, eu sei o seguinte, assim, parte da história, assim, partiu do meu doutorado, né? Quando eu iniciei o doutorado em 2014, através do meu professor orientador, né? Professor Rafael Doerilins, ele já conhecia a linguagem, já dava aula de Erlang aqui no Centro de Informática e já utilizava um pouco dos conceitos, né, de programação funcional pra muita coisa. E ele tinha uma publicação de um workshop, ele tinha também uma extensão da linguagem de Erlang, que era conhecida como O.O. Erlang, que era mais ou menos açúcar sintático, que era como você definir métodos e funções, né? E até uma certa hierarquia dentro dos models, e isso, de modelos, né? E isso, ele abstraía isso, compilava isso pra código nativo Erlang. Era basicamente um açúcar sintático em cima da, da, de Erlang, né? A linguagem dele, a extensão que ele tinha. E ele me apresentou aí esses resultados, ele disse, ó, a gente tá rodando esses benchmarks aqui e veja aí o que é que você pode fazer, assim, foi meio que a primeira tarefinha que ele me deu. Foi veja aí o que você pode ver, desenvolver ou analisar desses benchmarks que a gente vai estar tentando publicar isso. Aí eu, quando eu peguei em si, eu vi que era bem consistente, né? Ele testava basicamente Java, Scala, Python, Ruby e Erlang, e O.Erlang, que o desempenho era o mesmo, não tinha nenhuma perca de nada com essa extensão que ele fazia da linguagem. E aí minha tarefa foi, aí foi quando eu conheci, por acaso, eu já tinha trabalhado com o Ruby, aí eu conheci, vi os comentários sobre Elixir, né? Sobre a linguagem. E aí eu, eita, vou, acho que eu posso contribuir com isso aqui, professor. Saiu essa linguagem nova, que roda também na, da VM do Erlang, e eu posso estender pra ela. E a gente pode compor a nossa suite de benchmarks aqui com essa extensão também, com essa linguagem. Foi isso que eu fiz até então, mas acabou que não resultou em nenhum artigo, explicitamente, esses benchmarks, porque eles já tinham publicado parcialmente, alguns anos atrás, acabou não, não, não foi possível a gente publicar mais, mas eu tinha uns resultados interessantes. Ah, né? Aí eu disse, eu vou submeter aqui, aí dei um, assim, meio de valente, submeti a palestra e foi aceito. Isso tava bem no começo da comunidade, eles só acham que não tinham muitas submissões nessa época, e assim, meio que foi, um pouco tive sorte, e eu tive em contato, né, com o Jim, que é o organizador lá em Austin, e ele, ele, eu falei que eu não tinha, ó, não tenho possibilidade de viajar, mas queria muito apresentar mais a universidade aqui no Banca, e aí teria como vocês custearem ou me ajudarem com isso, e aí ele, não, você pode vir que a gente custeia pra você, e aí eu fui pra lá e eu apresentei esse trabalho, né, falando sobre um pouco sobre a performance, de, comparando tanto Erlang com Elixir, e o Erlang e Java, e os resultados que a gente tinha pra Java, Scala também. Na verdade, a gente viu, em termos de resultados, assim, não tem degradação nenhuma, por nenhuma, porque todas geram o BIM, né, o código binário de Erlang, e é 100% nativo, e aí fica tudo, ficou tudo elas por elas, só a gente pode dizer assim, né, os resultados das extensões, sendo o Erlang e o Elixir não muda o Erlang da época, ele não, não degradava o desempenho dos benchmarks, né, pros, pra essas, pra essas, pra essas linguagens, né, e foi isso que eu apresentei lá, foi bem estrito, foi bem, é, legal poder conhecer, e foi aí que eu conheci a comunidade, conheci o diretor técnico da Erlang Solution, Francisco Cesarini, nessa época, conheci Robert também, nessa época, e várias pessoas, inclusive o Valim, eu tenho uma foto com ele, desse evento, e foi quando eu conheci também, pude conhecer o José Valim, na Elixir Koff, 2014. Legal, eu conheci o Valim em 2000 e, eu fui na Elixir Brasil, 2018, lá em São Paulo, né, 2019 ele não, mas, aproveitando esse gancho, você falou sobre o seu doutorado, então eu quero, quero voltar um pouco mais atrás, né, como é que você se interessou quando você era lá, criança, adolescente, sei lá, como é que você se interessou pela área da computação? É, foi bem, assim, pra mim foi, de certa forma, foi bem natural, porque a gente já, em 95, meu pai comprou o primeiro computador lá pra casa, porque meu irmão já fazia Cefete, nessa época, meu irmão é um pouco mais velho do que eu, oito anos mais velho do que eu, ele já estudava no Cefete, e já tinha essa base de computação lá, de princípio de computação, e ele já, e o pai comprou o primeiro computador lá pra casa, e ele sabia mexer, ele que é meio que, ó, pode fazer assim, né, sabe, e aí ele ensinando, e foi assim que eu tive os primeiros contatos com informática em si, eu lembro que minha primeira aula de informática, meu pai chegou a pagar um professor, né, particular, e eu basicamente ia pra casa dele, e ele me dava assim, ó, isso aqui, dava uma tulha de papel, assim, eu tava vendo esse texto aqui, digita isso aí pra mim, aí eu ficava lá digitando, assim, horas e horas, horas e horas, horas e horas, aí bem no final da aula, ele, que faltava 30, menos de 30 minutos, sei lá, 15 minutos pra acabar, ele botava um joguinho lá pra mim, e eu ficava jogando, essa é a minha aula de informática em 95, e foi assim que eu ingressei, assim, comecei a me interessar, né, pela informática. Ah, legal, aí você fez o curso, qual foi a graduação que você fez, análise de sistemas? Exato, foi sistema de informação na faculdade, na Facete, em Paulo Afosso, no interior da Bahia. Ah, você é da Bahia? Sou baiano. É, não sabia. Paulo Afonso, já estive lá muitos anos atrás, até meu pai é engenheiro civil, né, ele tinha um contato lá na Chess, eu fui ver a turbina lá, não sei se todo mundo pode ver a turbina, você chegou a ver a turbina? Cheguei, cheguei. Uma das turbinas? É, a gente tinha uma excursão, né, no colégio, acho que a gente ia pelo menos uma vez num ano lá. Mas, assim, eu nasci na Bahia, mas eu só vim morar mesmo em Paulo Afonso, depois, eu nasci, acho que eu me mudei com uns quatro meses, a gente morava no Amazonas, ou seja, quando eu conheci, tive contato com a informática, eu tava morando no Amazonas, e muitos anos depois foi que eu voltei, já, eu já, adolescente que eu voltei pro Paulo Afonso, aí terminei o colegial e fiz a faculdade lá. Você rodou o Brasil, né, Amazonas, Bahia. E aí eu tenho essa curiosidade de saber por que que você, lá de Paulo Afonso, decidiu fazer mestrado lá em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Isso, isso aconteceu porque muitos dos professores, eu acho que três ou quatro professores já eram estudantes daqui, né, de mestrado e doutorado. Inclusive, minha orientadora de mestrado, ela dava aula lá também, a professora Marcília Andrade Campos, né, e ela era professora aqui da Federal, e ela ia pra Paulo Afonso, acho que na quinta, na sexta, e dava aula lá de estatística pros cursos de computação, e voltava. E aí foi nisso que eu, eu, eu acho que eu fui o único aluno dela de TCC, que teve, assim, porque era uma aula bem voltada pra estatística e matemática aplicada, e ninguém, eu acho que tinha muito interesse, mas eu, professora, eu queria fazer trabalho com a senhora, não sei o quê, e aí ela me, assim, me introduziu essa parte da computação científica, da parte da aritmética intervalar, e foi aí que a gente publicou o nosso artigo, finalizei o TCC, e ela disse, já me convidou pro mestrado. Foi tudo assim, eu terminei a graduação, me formei em 2009, já tinha sido aprovado no mestrado aqui. Aí eu já tava com meio caminho andado, assim, como diz o ditado, né? E aí eu só concordei com ela e me mudei pra Recife, pra dar continuidade. É interessante que eu, eu fui colega da Marcília, colega no seguinte sentido, quando eu entrei no mestrado lá em Recife, ela ficava fazendo doutorado. Acho que ela terminou uns dois anos depois, né? E eu acho que ela já era professora na época, naquela época, hoje em dia você só entra lá no, na UFPS, você já tiver doutorado, né? Mas na época dava pra entrar, até sem mestrado, né? Foi o que aconteceu com ela. E aí depois ela fez o mestrado, foi doutorado. E aí você fez o mestrado com ela e decidiu ir fazer doutorado com o professor Rafael Doeire, né? Que você já comentou, o Rafael Doeire Lins, que também, na época que eu comecei a fazer mestrado, isso em 1994, o professor Rafael Doeire já trabalhava com programação oficinal. Ele trabalhava com a linguagem chamada ML. Tinha dois alunos dele que terminaram o mestrado super rápido, porque eles já estavam fazendo isso com ele. Então, assim, da turma em 1994, esses dois alunos terminaram, sei lá, em setembro, outubro. Mas isso eu acho também programação oficinal. Até um deles é professor, hoje em dia, na própria UFPE, que é o Ricardo Massa, e outro na UFPE, que é o Genésio Neto. Mas aí, como é que você foi levado a ir trabalhar com o Rafael Doeire? Então, a professora Massília, ela foi aluna dele, né? No doutorado. E logo após, eu acho que eu fui o último aluno dela, se eu não me engano, de mestrado, após graduação em si. Ela já estava bem próximo, né? E se aposentou depois disso. E aí, algum tempo depois, quando eu voltei, professora, eu queria dar continuidade. a gente chegou até a submeter, acho que um ano depois do meu mestrado, eu cheguei a submeter para o doutorado, mas não foi aprovado. E aí, passou-se esse ano e eu disse, não, mas eu vou continuar, professora, eu quero continuar, eu tenho esse desejo. E ela, beleza, mas eu estou me aposentando, então eu vou lhe apresentar o meu professor, porque ele estava voltando. O professor Rafael, ele esteve no CTG, como professor cedido, eu não sei como funciona essa burocracia interna na UFPE, mas ele estava trabalhando no CTG e ele estava regressando do CTG para o Centro Informática, tanto para a graduação como pós. E aí, ela me apresentou a ele, a gente conversou, começou a falar sobre projetos, sobre possibilidades, eu tinha um artigo que eu estava trabalhando e mexia muito com essa parte de concorrência e foi quando ele me apresentou as linguagens e começou a falar do projeto dele. sobre o benchmark, sobre a análise e desempenho das linguagens e aí foi nisso que a gente resolveu submeter para o doutorado tanto no CTG como no Centro de Informática. Eu fui aprovado nos dois, em 2014, e aí eu, como já era aluno do CIN, eu disse, não, vou ficar por aqui, eu já conheço as cadeiras, já conheço os professores, sei que posso reaproveitar os créditos, sei que posso ganhar mais tempo estando aqui do que aplicar para outro centro, que seria o centro das engenharias. Aí eu fiquei por lá mesmo com o professor no doutorado. E aí você, eu vi que você, ainda enquanto você estava no doutorado, terminando o doutorado, quando você começou a trabalhar na Erlang Solutions? Foi. Foi mais ou menos assim, durante o doutorado, a gente faz milhões de coisas, e durante o doutorado eu estava, eu comecei, eu passei no concurso na UFRPE, na Rural daqui de Recife, e passei para lá e passei dois anos lecionando. Quando acabou esse período, já estava bem próximo do meu, do fim do meu doutorado também, e eu tive que pedir extensão, porque ainda tinha, assim, muita coisa para ser feita, trabalho para, resultados para avaliar, muita coisa ainda para desenvolver, e, mas eu tive, pedi extensão de prazo, tinha mais um ano pela frente, só que não tinha mais bolsa, né, quando você pede extensão, depois dos quatro anos, você não tem mais bolsa. E aí foi quando eu comecei a procurar trabalho, nessa época eu já conhecia, porque eu já tinha ido para alguns eventos, não só o Elixir Conf, mas eu tinha ido por, antes de ser chamado CodeSync, era chamado Erlang Factory, o evento da Erlang Factory, lá na Califórnia. E aí eu já tinha ido, acho que duas vezes, dois anos seguidos, como voluntário, para ajudar no evento em si. Eu ia lá, montava os kits do pessoal que estava chegando, podia assistir as palestras, não pagava o ticket, né, que como já era em dólar, já era salgado naquela época, hoje em dia mais ainda, mas tive essa oportunidade, né, de estar lá e conhecer já o ecossistema, e aí comecei a procurar trabalho no ramo, né. E aí como eu conhecia o Francisco Cesarinho, eu resolvi aplicar para Erlang Solutions, porque eu já conhecia, ele já me conhecia também, e ele me deu a oportunidade, eu pude adentrar na empresa. Como desenvolvedor, né, passei por uma série de treinamentos, porque não tinha o know-how que o pessoal, os desenvolvedores lá têm, eles têm vários anos de experiência, e eu participei, acho que, alguns, os dois primeiros meses ou três, foi só treinamento, assim, bem pesado, realmente, eu comendo livro, da área, desenvolvendo, contribuindo com alguns sistemas internos que eles têm, e foi assim que eu adentrei, basicamente, ainda durante o fim do doutorado, né, e aí quando eu terminei o doutorado, aí agora eu estou full time, dedicado. É, você está full time, mas você está em Recife, e a empresa, a sede dela é no Reino Unido, em Londres, não é isso? Isso, a principal, eu diria, mas eles têm algumas filiais, eles têm filiais, eles têm na Polônia, Hungria, Suíça, e Londres, né, e aí ele tem uma, nos Estados Unidos eles não têm escritório físico, mas eles tinham uma equipe já, um time, de desenvolvedores remotos, com algumas pessoas, e aí eu entrei justamente nesse, nesse time. Eu acho que até por questão de facilidade, assim, por clientes, eles têm clientes ao redor do mundo inteiro, e o time zone, às vezes, é bem difícil para você alinhar com o cliente, trabalhar, poder ter esse contato do dia a dia, devido à distância, devido à diferença de tempo. E aí eles mantêm, eles mantêm ainda, esse time, que é conhecido como Américas, e eu sou parte desse time. Mas o seu trabalho é totalmente remoto, então? Totalmente remoto, na minha equipe toda é remoto, sempre foi. Nunca precisou, você nunca precisou ir para um cliente, fisicamente? Então, já houveram algumas necessidades, depende disso, pode variar de cliente para cliente, mas é o cliente também que custeia isso, se ele quer fazer um onboard do projeto localmente, aí a gente se desloca, vai lá, passa uma, duas semanas e volta, mas o trabalho é sempre remoto. E você falou de programação, Elixir, Erlang, qual é a linguagem que você mais gosta de programar atualmente, mesmo que não seja trabalho? Eu diria que Elixir, com certeza. Assim, alguns anos atrás eu ia, com certeza, até afirmar que eu me apaixonei por Erlang, pela linguagem em si, a forma como ela força você a pensar e a construir o sistema, eu acho que é bem robusto, bem conciso e ao mesmo tempo simples, por isso que eu gostava, com a simplicidade ele podia chegar longe, mas aí, com o decorrer dos anos eu fui meio que migrando de Erlang para Elixir e agora eu trabalho full time com Elixir e acho que eu mais de um ano e com certeza eu escolheria ela. Mas você, seu mestrado foi em Python, né? E o doutorado? O doutorado foi em Erlang? Eu comecei com Erlang e Elixir, né? Eu cheguei a fazer a partir de um parcer que a gente compilava para a JVM e vice-versa. Tem até alguns trabalhos relacionados a isso também, mas aí no meio do caminho a gente decidiu voltar para o tópico de garbage collection e aí eu finalizei o doutorado trabalhando com Goal, né? Acho que pode ser os dois últimos anos focado todo o tempo trabalhando com Goal e aí nossa implementação também foi com Goal mas aí depois mas trabalhava com Elixir e Erlang durante o dia e no final do dia e no final de semana em cima da pesquisa era só Goal eu já pude migrar entre algumas linguagens de Python trabalhei com Ruby também eu tive alguma experiência depois do mestrado eu passei alguns anos trabalhando como desenvolvedor também desenvolvedor web exclusivamente com Python também eu tenho um backup bom com Python ou tinha, né? porque eu trabalhava muito com a versão 2.7 agora todo mundo roda o .0 e como é que explica um pouco pra gente o que é que essa sua tese de doutorado que é gerenciamento dinâmico de memória baseado em regiões com contagem de referências cíclicas é, assim o título é bem acho que ele dá já explica um pouco que é um nicho da coisa mas vou tentar simplificar aqui basicamente é o gerenciador de memória o garbage collection baseado em contagem de referências ele é bom porque ele não deixa você fazer downtime do sistema pra fazer a coleta explicitamente ele não para o sistema pra você fazer a coleta ele faz isso dinamicamente interativamente enquanto o programa está executando enquanto os outros eles tem que em algum momento o Markscan ou Copy que é os mais conhecidos eles tem que parar em algum momento vamos parar a computação e só limpar a memória e por isso que o reference collection ele é robusto porque ele tinha ele não necessitava desse downtime do sistema só que ele tem um grande problema já bem conhecido na academia de referências cíclicas que foi uma coisa que o professor Rafael trabalhou ao longo dos anos e refinou esse algoritmo dele ao longo dos anos ele consegue fazer varreduras pra identificar esses ciclos dentro da coleta e aí a gente eu apliquei eu refinei um pouco desse método com base no tempo de compilação e o que foi que eu o que foi que eu melhorei foi eu reduzir essas varreduras eu fiz com que as varreduras de essa busca de memória em ciclos fossem menores isso facilitou assim deu um grande apresentou um bom desempenho na nossa pesquisa e aí ao longo quando a gente tava desenvolvendo e melhorando essa técnica dele a gente identificou esse novo trabalho que ele fazia justamente ele faz a alocação da memória com base na região ou seja os objetos que tendem a ser liberados no mesmo tempo que são alocados juntos geralmente eles são liberados juntos e aí ele fazia essa decisão ainda durante a compilação durante a compilação ele determinou aloca esses caras esses objetos aqui juntos e quando for liberar eu libero todos eles de uma vez e aí a gente viu que casando as duas técnicas a gente podia ter um melhor um boost ainda mais na questão da coleta do tempo de pausa de coleta aí basicamente a gente mesclou as duas técnicas e fazendo com que parte da compilação ela determinava a região onde os objetos iam ser alocados e liberados ao mesmo tempo e tudo aquilo que ele não conseguia predizer a gente não conseguia predizer não sabia quando é que eles iam ser liberados ou seja a gente não podia alocar junto a gente colocava numa região global e só nessa região global a gente aplicava o reference counting e fazendo busca de ciclos e ocorrer e aí isso assim nos benchmarks que a gente chegou a avaliar e alguns sistemas que a gente chegou a testar ele realmente apresentou um grande desempenho assim a redução de tempo de pausa imensa porque a gente na maioria dos casos ele não precisava fazer a pausa e quando ele precisava que é quando ele encontrava um ciclo a gente reduzia esse tempo por fazer varreduras locais um pequeno trecho da memória em vez de percorrer todo o hip e aí basicamente a pesquisa se resume a isso por isso é muito trabalho para dois minutos de conversa mas basicamente é isso a pesquisa que a gente eles me deram um grande suporte eu mandei milhões milhões não mas mandei uma boa quantidade de e-mail particular mesmo ou para o grupo e eles me davam esse suporte assim para eu poder explicar como é que funcionava e tirar algumas dúvidas até mesmo identificar alguns gargalos que eu poderia ter quando eu estava implementando essa versão porque o garbage collection de ouro ele é marcan com o tricolor e fazer isso bem completo para entender e para poder mexer nisso e eu praticamente ignorei tudo isso porque eu implementei outro por cima dele eu referência ele trabalha totalmente diferente deu bastante trabalho mas eu tive um grande suporte da comunidade também de GoLand e os próprios engenheiros do Google que respondiam meus e-mails meus milhões de e-mails diariamente uma pergunta que eu faço aqui é que dificuldades você enfrentou na sua carreira ou na escola dificuldades eu acho que assim pelo menos é o sentimento que eu tenho o fato de eu ter me formado no interior da Bahia eu sempre tive essa sensação de patinho feio sabe eu acho que não me igualava aos desenvolvedores isso meio que foi isso me bloqueava no começo bem mais hoje em dia nem tanto depois de alguns anos nós trabalhamos na comunidade na área de desenvolvimento e trabalhando em empresa grande em projetos grandes sumindo ao longo do tempo mas isso foi um bloco antes que eu fiz quebrar ter bastante de cabeça no início e até eu entender que assim tudo parte de você mesmo assim no sentido de você tem que correr atrás do que me interessa e aprender as coisas novas porque a gente tem que estar sempre aprendendo até eu entender havia essa necessidade forte na nossa área foi bastante complicado principalmente o inglês também eu sofri bastante no início mas nem tanto porque a gente mais lida do que realmente precisava trabalhar mas quando eu comecei a trabalhar em inglês razoavelmente isso facilitou mais a vida mas quando eu estava bem no início em verde eu não tinha muito tempo fazendo leituras um dos melhores conteúdos a gente encontra em inglês na nossa área mas é comum e hoje o seu dia a dia é todo se comunicando com o pessoal em inglês então Felipe o que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação então a computação é grande eu diria que escolha uma coisa que realmente você interessa na área seja machine learning seja desenvolvimento com VR ou desenvolvimento ou deck ou front end escolha um segmento uma área análise monitoramento uma coisa que sim que você tenha um conforto porque isso facilita ao longo do tempo você não perde o tanto interesse da coisa porque às vezes você bate com a cabeça para resolver e para aprender coisas que você acaba se cansando então se você realmente escolhe uma coisa que você já tem um certo prazer pela área ou pelo segmento facilita bastante e até me motiva internamente correr atrás uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo foi compartilhar o conhecimento o fato que você está tentando passar isso para frente ensinar isso lhe ajuda a estar mitigando mais lhe ajuda bastante as pessoas hoje em dia que tem blogs que estão recorrentes no quesito de fazer um post ensinando o pessoal a fazer da menor das coisas das operações até as mais completas eu diria que chega por isso e acho que é isso então vamos no momento de indicações eu queria saber Felipe se existe algum livro filme série podcast quadrinho qualquer coisa relacionada ou não a computação que você queira indicar para os nossos ouvintes deixa eu ver em termos de livro assim de ficção que é uma coisa que eu gosto bastante de ler eu recomendo qualquer livro do Bernard Cornwell ele é um autor assim brilhante eu gosto bastante dos livros dele da forma como ele escreve como ele escreve o conceito das histórias como ele cria sensacional ele tem várias sagas tanto de histórias de ficção é bastante interessante em termos de tecnologia cara tem tanta coisa que eu definitamente assim definitamente eu recomendo o livro Elixir em Action do Sars ele é brilhante assim ele vai do básico e ele dá um grande ele explica sobre a linguagem Elixir com os conceitos fundamentais sobre de como utilizar como construir projetos do conceito da linguagem de programação sensacional e depois desse eu acho que em termos técnicos eu iria para o esse livro mas quem é o autor? é o Francisco Cesarini o último livro dele de OTP exato eu coloco depois na descrição eu acho que ele é um bom livro para um pós depois você já conheceu a linguagem conheceu a ferramenta é bom você entender sobre sobre OTP e como como ele está inserido no contexto da linguagem porque e aí assim abre a forma como você pensa e como você constrói o sistema em termos concorrentes isso é acho que é fundamental tanto que foi uma das palestras que eu submeti no ano passado no Elixir Brasil foi essa foi falando sobre isso mesmo querendo explicar justamente que não é só conhecer a linguagem Elixir estava caindo assim na modinha mas conhecer o nicho conhecer o OTP o que é você construir um sistema concorrente um sistema que realmente é tolerante a falha o que isso significa como você pode fazer isso e acho que quando você entende o que o OTP representa dentro do contexto explica bastante eu acho certo eu vou deixar na descrição do episódio um link para o seu currículo Lattes onde tem sobre a sua formação o seu GitHub LinkedIn Twitter tem uma página sobre você também lá no site da CodeSync que organiza os eventos CodeBeam existe mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você você está em alguma outra rede social além do Twitter compartilhando conhecimento assim que não seja pessoal mas profissional é deixa eu ver tem alguns tem assim na Rlanx Lush a gente tem os blogs deles só que eu ainda não ainda não coloquei nenhum blog meu lá nenhuma publicação minha mas acho que há de vir alguns aí pela frente umas coisas que a gente tem trabalhado mas acho que é isso mesmo assim eu não eu não sou um ávido escritor de blog eu consumo bastante mas eu não não tenho tantas explicações até porque eu nunca nunca me atentei nesse sentido porque é uma coisa bem comum na nossa área das pessoas comprarem um domínio assim alguma coisa e manter um blog ativo mas eu nunca cheguei a ler isso acho que é só isso mesmo você quer agradecer alguém que te ajudou nesse seu percurso na sua carreira cara se eu for aqui agora se eu for agradecer a todo mundo que eu preciso eu acho que eu tenho que passar mais uma hora aqui falando porque inúmeras pessoas me ajudaram meu irmão que me introduziu na área e sempre me ajudou minha família o pessoal da comunidade também colegas de trabalho colegas do doutorado também o pessoal da APG que é o laboratório do centro de informática tanta gente inúmeras pessoas não tenho nem como como citar nomes fora acho que meu irmão já tá tranquilo mas porque eu com certeza estaria esquecendo de mais alguém legal existe alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado que não tenha perguntado eu acho que não acho que a gente assim cobriu o contexto assim da minha história como por onde eu passei um pouquinho de cada coisa é claro que a gente podia desdobrar bem mais detalhes cada trecho mas é seria demais talvez muito detalhe eu acho que a gente cobriu basicamente todos os tópicos é mas pra dar uma introdução o pessoal que estiver interessado vai lá atrás tem bastante material o site das linguagens que a gente falou todos esses links que eu deixei e se tudo é certo pode falar eu vou mandar depois pra ti o link do meetup que a gente tem um grupo de Elixir User aqui em Recife em Pernambuco e a gente já tem acho que um bom número de pessoas só que já aconteceu dois eventos aqui o primeiro foi bem pouquinha gente acho que duas, três pessoas no segundo já foi bem mais legal foi na Softex no centro da cidade já deu bem mais uma audiência melhorzinha e a gente o problema foi que houve a pandemia e a gente não pôde mais organizar nenhum mas a gente pretende assim que a coisa normalizar a gente pretende continuar e eu vou deixar o link pra quem quiser se inscrever vou te mandar e tu pode colocar no feed também porque aí o pessoal que tiver interesse até pra entrar em contato comigo também pra facilitar se tiver interesse de conhecer a linguagem ou de trazer o evento organizar alguma coisa do time e aí tá que tá por lá legal aqui a gente tem um meetup também aqui em Curitiba até um dos coordenadores do meetup o Kelvin Stingen ele vai dar uma palestra hoje é 12 de maio pros ouvintes hoje é 12 de maio ele vai dar uma palestra num evento chamado Cap Conf Online Cap de Capivara Conf de conferência é claro Cap Conf Online e a palestra dele vai ser sobre o que é LX nas minhas redes sociais eu já divulguei isso hoje super legal legal então muito obrigado Felipe e tchau até mais até mais